Eu já garanti minha sombra, porque esse fim de semana promete ser de muito sol aqui em Lauro de Freitas, já que a temperatura varia entre 25 e 29 graus. No sábado, a probabilidade de chuva é de apenas 10%, só que no domingo essa chance aumenta para 20%. E com esse clima todo, você é claro que não vai ficar fora da caminhada outubro rosa que acontece nesse sábado. A concentração e o alongamento proporcionado pela Academia Andréa Maestre é às 8 horas na barraca Buraco da Velha. Já na chegada na barraca da Gávea, o café da manhã proporcionado pela LFTV promete renovar a energia da galera, que vai participar logo depois de uma aula de zumba super animada com o projeto Saúde e Bem-Estar. E você não vai ficar de fora, né?